Música Nós temos diversos trabalhadores da unificação, desde quando isso começou, até antes mesmo do Pacto Áureo, em 5 de outubro de 1949. Bezerra de Menezes é um nome que a gente sempre lembra, porque realmente um dos principais, mas continua na espiritualidade há mais de 100 anos, sendo o coordenador, digamos assim, espiritual do movimento espírita, de todo esse trabalho de unificação. E volta-se para o quê? Exatamente para valorizar o trabalho que é realizado. Então nós temos uma equipe enorme de trabalhadores, esses que nos antecederam, que trabalharam em prol do bem, da união das pessoas, das instituições, esses que são pessoas que a gente deve respeitar muito, devemos valorizar demais, porque no fundo, quanto aos trabalhadores da unificação, do movimento federativo, de uma forma geral a gente poderia trazer para cada um de nós. Na atualidade todos somos tarefeiros, nós temos espíritos assim que foram missionários, no caso de Dona Ivone do Amaral, teve a sua missão, Chico Xavier, naturalmente a sua missão, nós tivemos vários presidentes da FEB, vários dirigentes de instituições que trabalharam a unificação do movimento espírita, num esforço denodado e às vezes silencioso. E hoje nós temos aí diversas pessoas, temos um Divaldo Pereira Franco, num trabalho lindo de unificação, de divulgação da doutrina, e tantos outros. E nós, de um modo geral, somos o quê? Tarefeiros. Somos aqueles trabalhadores pequeninos, em equipe, que estamos levando a mensagem de Jesus à luz do Espiritismo. Então, diria que os trabalhadores da unificação, hoje, somos todos nós, aqui encarnados e também aqueles que na espiritualidade continuam planejando, sintonizados, procurando fazer o melhor ao seu alcance, para que o bem seja espalhado o mundo afora. Legenda Adriana Zanotto